O Partido Socialista teve reunido com o Sr. Secretário Regional do Plano e Finanças e com os Srs. Diretores Regionais para se interar daquilo que são as linhas do Orçamento e também para opinar em relação à visão do Partido Socialista em relação ao próximo Orçamento de Estado. Saímos desta reunião extremamente preocupados pelo brutal aumento de impostos que vêm aí neste Orçamento para 2013 por parte do Governo Regional, porque temos consciência que esta política de austeridade em cima de austeridade, em que vamos chamando esta austeridade toda, vai ter repercussões nas famílias madeirenses e nas empresas com efeitos graves naquilo que já é o caminho que este Governo começou a seguir a partir de janeiro deste ano com um aumento generalizado do desemprego e de falências de empresas. Não vimos por parte do Governo Regional nenhum caminho alternativo àquele que está a ser seguido a nível nacional continua a ser aqui aplicado a mesma lógica, que é uma lógica de austeridade. E recordava que o Partido Socialista nos últimos dois anos apresentou cerca de 160 propostas em sede de discussão do Orçamento Regional e que nenhuma dessas propostas foi aceita por parte do Governo. E nós estranhamos que no momento em que as empresas e as famílias e os madeirenses mais precisam de um Governo Regional que seja aberto a consensos, à União, todos os madeirenses, o que temos e continuamos a ter é um Governo fechado. E o Partido Socialista quando olha para este Governo e vê um Governo com grandes dificuldades, um Governo fraco, um Governo que não tem capacidade de negociá-lo nem com os parceiros europeus nem com Lisboa, entende que era a altura certa de o Governo Regional mudar de postura e criar consensos. Mesmo na discussão e em sede do Orçamento e na aceitação de propostas, o Governo Regional devia-se mostrar disponível para isso, bem como o Governo Regional devia, juntamente com todos os partidos na região autónoma da Madeira, um dos esforços para que se altere o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a Madeira. Porque se assim não for, porque este Governo não tem essa força para o fazer junto do Governo da República, se assim não for, a região autónoma da Madeira vai, do ponto de vista social e económico, vai decaindo nos próximos anos. E é por isso que reafirmamos a nossa abertura, no sentido de haver negociações para este orçamento com o Governo Regional, mas também negociações tendo em vista a alteração do Plano de Ajustamento em termos de futuro. Apresentaram propostas concretas? Nós mostramos a nossa preocupação em relação aos efeitos desta austeridade e deste aumento da carga fiscal sobre as empresas e as famílias e os efeitos que isso tem em termos de perda de poder de compra, empobrecimento da própria região e desemprego. Só que, em sede de orçamento, naturalmente, vamos apresentar propostas concretas. Mas o que eu digo, o historial que nós temos, se as propostas do Partido Socialista ou de outros partidos da oposição, é um Governo que se fechou em si próprio e que não aceita propostas das oposições. E até o momento não vimos, da parte deste Governo, qualquer abertura em relação a isso. Naturalmente, o Partido Socialista vai apresentar propostas em sede de orçamento, como fazem os diversos partidos, mas estamos a crer que, se este Governo Regional continuar com esta filosofia, vai-se afundar todo e vai arrestar consigo as famílias e as empresas e todos os madeirenses. E isso nós não queremos.